mel, olha o mel que ela fez olha o mel aqui cara que demais galera ela tá fazendo mel salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de viva pinhata bora jogar galera bora continuar aqui o nosso querido jardim cadê quem é você jujubinha e essa aqui vem aqui corre pra cá o que vocês estão brigando aí meu o que que tá rolando aqui é o sapo o sapinho quer sair daqui ixi não chamou o doutor aqui, 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 cura, cura sim ele tá comendo a urban 10 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom vem aqui galinha sai daí ele vai virar residente vai virar residente vamos ver vamos ver vai virar residente sai daqui sai daqui ai ele vai virar residente ai ai consegui sai daqui ai 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 galera consegui finalmente o fung o fung rog meu deus do céu olha olha como ele é lindo ele tem um calombão tem umas costonas costa larga moleque costa larga galera a gente perdeu no ultimo episódio algumas pinhatas amadas por vocês amadas por mim também né sidão sidão se você colocar a semente num buraco ela ficará feliz caraca sidão que papo é esse sidão me dá uma semente aí dá uma 9 ah caramba sei que eu já tinha sidão ai tá bom tá valendo deixa eu pegar essas essas coisas aqui vou vender vou vender tudo essas é pimenta aqui olha esses botões parece que não funcionam eu clico, eu clico, eu clico o negócio não vai aqui bom tá aí ainda esperando o pato pataqui pataculaco e essa aqui pronta até que enfim vende tudo ai vendi galera olha lá 6.900 galera por quê? porque a gente perdeu algumas pinhatas incríveis no episódio anterior né e aí o que acontece a jujubinha eu já recuperei a jujubinha era fácil porque tinha minhoca aqui né era só pôr para reproduzir só que o texugão texugão eu peguei o texugão já fi cê é louco não pode ficar sem texugão não galera olha o texugão aí ó mortou mano o texugão lindo ahhh moleque texugão deixa eu jogar água com você fica quietinho deixa eu jogar água com você vamo 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 trollar o texugão e ah ele não quer não não ta nem ai ta curtindo ta curtindo ta curtindo ta curtindo o texugão olha lá ele não ta mais ou menos ta tão feliz não ta curtindo porque deve ta calor né galera Ó, tem o irmãozinho dele aí, ó, já tá vindo aí já Deixa eu ver Falta comer duas abóboras Cara, só de raiva, eu vou colocar dois tichugão Não quero nem saber, não quero nem saber Não quero nem saber, velho Esse é a pinhata mais fofa, minha pinhata preferida Minha pinhatinha É aqui a abóbora? Tá, vamos pôr Aqui e aqui, pronto Isso Pronto, plantação Aí, ó Aqui, mano Aqui, parça Aqui, parça Não, deixa Não, deixa esse parto aí Isso, parça A outra aqui, parça Eu sei que você não tá com muita fome Aqui, ó, que delícia Aqui, cara Aqui, ó, tichugão Vai ter dois tichugão, galera Vai ter o tichugo, nosso camarada E vai ter outro, porque esse aqui é o melhor Pinhata que tem por enquanto, né Tem umas pinhata aí que são muito bonitas também Que vão vir aí na sequência, né A galinha também eu gosto bastante Oxo, 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 oxo Sai daqui, rapaz Eu ainda não descobri como é que faz cogumelo, galera Falaram que tem que fazer lanternagem, velho Nossa, aí é zoado, hein Vou ter que fazer lanternagem mesmo Eu tô ferrado Mas eu vou Eu vou ainda descobrir como é que faz E é o seguinte A gente tava fazendo essa grana Por quê? Porque Eu tenho que comprar hidra, velho Eu tava pensando em pegar os esquilos, ó Tem um só Tá muito raro de aparecer esquilo Só que como a gente tá com problema de super população Pra mim pegar esquilo Pra depois dar eles de comer pras cobras Não vai virar É mais fácil Apesar de eu ter plantado uma árvore aqui, ó É mais fácil Eu Fazer o quê? É Comprar a pinhata Não, isso aqui não precisa mais não Então vamos comprar a pinhata, galera Vamos ver Eu tava vendo aqui também Uma outra coisa Vamos ver quanto que é pra comprar Eu tenho seis mil Eu vendi muita pimenta Deixa eu ver expresso Quanto que é o expresso Vamos ver quanto que é Aff, sete duzentos Não vai dar pra comprar o expresso, galera A gente vai ter que comprar o normal mesmo Tá Mas ela vai vir Ela vai vir Logo logo ela chega É três e seis centos Beleza Pode voltar para a sua plantação Preciso me vestir para uma viagem Falou Abraço Abraço Beleza, galera Compramos Ela vai chegar logo logo aí A nossa hidra nova E por que que eu fiz isso? Porque a gente tá com problema de super população Então é melhor fazer isso do que A gente pegar os bichos Ó a chujubinha, galera Do que pegar mais bicho ainda, né Olha o tanto Olha o tanto de pinhata Vocês tão vendo o tanto de pinhata, né Então é melhor fazer isso do que Nudehog, o que foi? Tá meio triste Ah, meu Deus Uma garrafa de leite Vou dar uma garrafa de leite pra ele Quando ele der nome pra ele Ele vai ficar feliz Ó, galera Nudehog não É fã de... 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 de plantar carne, né? Não precisa mais. Cidão, quase que ela morre, Cidão. Você nem me avisa, velho. Pô, Cidão, tem que avisar eu, velho. O que é isso aqui? De onde que veio isso aqui? Caraca, foi o que o Cidão plantou, né? Não, não, vou deixar isso aqui que eu vou fazer o seguinte. Vou vender porque isso aqui vai atrair o rato e o rato vai atrair cobra. E eu não preciso de mais uma cobra. Eu preciso de piatas novas. Vem, macaco, vem, 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 vem. Esse negócio aqui tá ruim? Isso aqui. Tá tudo inteiro aqui. Cadê minhas frutinhas? Isso aqui, ó, galera, eu postei três... Matilda, vem pra cá, Matilda. Ah, cara, nossa, cara, que vontade de xingar esse bicho, velho. Ele fica olhando aqui pras plantinhas, galera, eu plantei, ó. Ó, arbusto de amora. São três arbustos de amora, galera. Vai dar amora pra caramba. Macaco, vem comer amendoim, amendoim. Ó, vai dar amora pra caramba, galera. Vai lotar isso aí de amora, cara. Se esse bicho não entrar aqui na plantação... Olha só que ligeira, velho. É fenequim, fenequim. Eu não sei como eu conheço esse nome. Ai, caraca. Ela tá só no mato, na grama, na sombra, ó. Ligeira pra caramba. Certo, galera? Então, ó, a gente já comprou a hidra, ela já tá chegando aí. Já, já ela chega, tá? E a gente tá... Eu não preciso mais plantar aquela desgraça daquele negócio que dá choque nas pinhatas. Que deixa as pinhatas brabas. Certo? A gente tem esse bicho aqui, que vocês vão dar nome. Ó, cadê? Não, não é o texugo, não. É o irmão do texugo. Esse aqui, ó. Deem nome pra esse bicho, tá? E deem nome pra esse bicho aqui, ó. São dois bichos. Se a gente pegar mais um até o final do episódio, vocês vão dar o nome também. Vão dar o nome pra três bichos. Certo? E... Deixa eu ver. É, por enquanto é só isso aí. Só... Deixa eu ver. Ah, é. O que a gente tem que fazer é macaco, macaco, macaco. Olha, uma nova residente. Ó, esses bichos viram residentes sem eu nem ver, velho. Tá, vamos ver o seguinte, galera. A gente vai entrar aqui pra gente ver... Colocar um vigilante noturno também, velho. Você parece muito cansado? Não. Tô cansado, não. Você transformou... Tá. Vamos colocar um vigilante noturno também. A gente tem dois vigilantes. Tem aquele lá roxo e tem esse daí. E a gente vai ficar muito esperto agora se as pinhatas brigarem. Eu li lá na wiki que esse bicho aqui, ele espanta a pinhata. Não que ele espanta, ele fica zoando com ela e aí ela fica perdendo tempo. Aquele assassino psicopata que eu moro ali naquela casa feia. Ela fica perdendo tempo e aí com isso ela não... Não... Não vem pra cima da gente, né, cara? Ó, a gente quer mais um pouco de grana. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um pouco de grana aqui. Pra gente ter pelo menos uns 10 mil. Certo? Vou querer pelo menos uns 10 mil. Pra gente poder comprar um monte de pinhatas no próximo vídeo. Aquelas pinhatas de papel lá. Vamos fazer, pegar a pimentinha aqui. Ó, eu descobri um esqueminha pra gente fazer render a parada, ó. A gente planta e dá um espacinho bem mínimo de um pro outro. Ó. Aí. Vamos ver se todas elas vão cair. Aí, perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui... Não vejo a hora de crescer logo esse negócio, porque eu quero enfeitar o jardim. Aí aqui, ó. A gente derrama em duas de uma vez só, tá vendo? A gente derruba em duas por preço de uma. Hehehe. É, a gente enganou a vendedora mais malandrona do jogo. Ó lá. E faz com seis mesmo, que essas seis aqui vai dar um mil e quinhentos mais ou menos. Sai da frente, ô. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso descobrir como é que faz com o gomelo, velho. Beleza. Três em cada. Beleza. Obrigada, volte logo. Tá. Cale-se. E aqui a gente vem e pega uma aguinha. E a água, a mesma coisa, ó. A gente rega duas flores uma vez só. Ó. Aí, pronto. Olha que beleza. Aí. E belezinha. Belezinha. Pronto. Conseguimos aqui fazer uma plantação rápida, que vai nos dar mil e quinhentos mais ou menos. E de maneira tranquila. Esse outro food hog aqui, eu nem vou querer, como eu falei pra vocês, eu vou querer uma pinhada só de cada. Eu só peguei dois aqui desse bad disgust, por causa que é a piota que eu mais gosto e... E eu quis, né? Ela tava aí dando sopa, eu quis pegar. Mas eu não vou pegar duas de cada, não, galera. Galinha, cuidado, galinha. Você tá andando muito longe. Eu tô louco pra comprar a casa da galinha pra ela começar a botar ovo pra gente, cara. Você quer vender? 5 e 300. Ó, 7 e 700. Quase 2 mil. Acho que deu até 2 mil. Beleza. Agora vamos ver se a gente consegue colocar essa colmeia aqui, cara. Que colmeia é essa daí? Eu não entendi direito, mas vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma casa... Olha aqui, ó. Construções especiais. Vamos pôr essa colmeia aqui. Vamos ver. Vamos lá. Que ela caiba aqui, ó. Coube, galera. Coube. Boa. Fica aí. Beleza, cara. Beleza. E a casa do ajudante. A casa do ajudante. É pra pôr aqui no meio também? Deixa eu só ver se é pra pôr no meio. Se for pra pôr, eu não vou pôr não. Mas ele... Ah, ele tem que fazer, né? Primeiro, né? Tem que fazer primeiro, tá? Beleza. Cadê o pato, cara? Pra catucar o pato. Cadê ele? Ele não tá mais aqui, velho. Não aparece mais o pato. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos abrir essa casa aqui. Eu quero ver o que é isso aqui, velho. Tume. Olha. Uh. O que é isso? O que é? Aqui é a casinha dela. E aqui é a coméia pra elas coisarem. É isso? Vou plantar várias florzinhas. Pra flor atrás daquela pinhata azul. Briguenta, cara. Isso que é o pior. Deixa eu ver. Botão de ouro. Vamos plantar aqui do ladinho. Um. Dois. Dois. Três. Três. Dois. Três. Caixa. Isso. Beleza. Bem pertinho assim, que a gente rega elas tudo de uma vez, ó. Entendeu? Aí. Ó. Tudo de uma vez. Já foi. Bem pertinho aqui pra ter bastante mel. Ó. Aqui o mel. Ó o mel que ela fez. Ó o mel aqui, cara. Que demais, galera. Ela tá fazendo mel, velho. Estou fabricando mel, galera. Nossa. Aí sim, hein, cara. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, moleque. Ela entra lá dentro e... Cata-pimba. Ó o melzão aqui, velho. Olha ali, olha. Ela sai bem pequenininha. Ai, a Beus Legão. É, galera. Tem que dar o nome pra ela também, galera. Deu nome pra Beus Legão 1. Teve gente falando que deu o nome, mas eu não vi, cara. Os comentários teve pouco like. E outra. Pra quem não sabe, o YouTube tá dando um pau terrível nos comentários. Ele tá bugando tudo os comentários. Eu mostrei lá no Twitter, lá. Metade dos comentários ele tá dando como spam. Tem um vídeo aqui do Viva Pinata que tem 750 comentários que caíram no spam. E não tem como você abrir eles. Você clica pra abrir. E simplesmente eles não... Não abrem. Simplesmente ele não abrem. Vai buscar bastante mel. E a gente vai poder vender esse mel, velho. Vai poder fazer uma grana violenta com esse mel, hein. Vamos ver quanto que dá três potes de mel. Ô, dá um dinheiro bom. Uns 300 contos só. Não é muita grana, não. Mas tá firmeza. Opa, deixa eu dar a água aqui. Será que, galera, você gosta de Viva Pinata? Galera, não esqueça. Deixa seu like. É muito importante. Quanto mais like você tiver, mais... Você mostra pra mim que você gosta do jogo, certo? Que você quer mais vídeos. E mais vídeos virão. É só assim pra demonstrar que você quer mais vídeos. É deixando like, galera. Se possível, também deixa o comentário, né. Porque eu adoro ler o comentário e a opinião de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Dei um nome pro irmão do Texugo. Dei um nome pra segunda abelinha. Dei um nome pro fã de G-Rog. E eu acho que é só esses três, só. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora lascar o like, galera. Bora dar uma chinelada nesse like. Compartilhar e se inscrever, galera. Não esquece de clicar no sininho pra receber notificação. Um grande abraço e valeu!